Não é de hoje que o Brasil marca a presença em Milão e Salone, mas a primeira vez que uma indústria brasileira expõe imóveis personalizados é em 2018. Vem conhecer um pouco dessa história na TV Top View dessa semana em Milão. Rafaela, conta pra gente um pouquinho desse conceito. A linha toda foi pensada para que a gente conseguisse mudar ela de acordo com as nossas necessidades do dia a dia e também com as fases da nossa vida. Então todas as quartas podem ser usadas de lugar. Você consegue ela como ela é imantada, você se encaixa e encaixa no outro modo. E também você pode usar diferentes materiais. Tecido, pedra, pintura, vidro... Várias possibilidades. Várias possibilidades para se encaixar o estilo de vida de cada uma. Agora algo mais pessoal da Bom Tempo. 40 anos, 2018. Como é que é estar aqui no Salone esse condo? Pra gente é um motivo de muito orgulho, muita satisfação. A gente vem no Salone há muitos anos já em busca de inspiração. Então é um evento que faz parte da história do Bom Tempo. E estar aqui expondo... É difícil até colocar em palavras. A gente tem muito, muito orgulho do que está acontecendo hoje. E é o carinho que você consegue traduzir agora para o público, para os artistas, para os seus clientes. Exatamente. Agora a gente consegue mostrar também para todo mundo a importância que é a gente estar aqui, né? E o quanto isso é legal, não só para o Bom Tempo, mas também para a Lora Brasil, que é a nossa parceira na cocriação desse produto. E também para mostrar para todo mundo que no Brasil a gente tem muita coisa boa, tem muito produto legal, que o design brasileiro é muito interessante, é muito bonito e precisa ser valorizado também. E o que a gente mais pode esperar da Bom Tempo nos 40 anos de 2018? Ai, tem muita coisa acontecendo. A gente vai estar na Casa Cor, agora em São Paulo, que abre no dia 22 de maio. Um ambiente super legal junto com o Roberto Niguoto. A gente tem mais lançamento de duas linhas. Super interessante até o final do ano. Agora a questão comercial, a direção comercial de toda essa novidade da Bom Tempo, com o Cosmar Stereo. E é uma novidade que em 2018 já estará nas rodas? Não, eu acho que em 2018 não, porque qualquer linha nova, qualquer produto novo, ele precisa de um tempo na fábrica, na indústria, de aprimoramento, de ver todas as possibilidades. Mas, neste momento, ela ainda não está completa. E esse ano a gente tinha já outro planejamento de outros produtos, né? Mas para 2019, com certeza, vai estar na rede mais bom tempo. E eu já perguntei para a Rafaela a questão das infinitas possibilidades que a Bom Tempo pode trazer para a gente. Esse ano, em especial, porque são os 40 anos. Nós estamos em parceria com o Pedro Franco, aqui com a Mostra Brasil e Milão. Nós vamos ter a Casa Cor em São Paulo com o Roberto Niguoto, num espaço de 525 metros, que é a primeira Casa Cor deste tamanho que a Bom Tempo faz. Então, é um ano com muita novidade, com muita coisa que vai acontecer de bom para Bom Tempo. Sempre trazendo essas possibilidades para quem está ali, podendo usufruir um pouquinho do que a Bom Tempo pode trazer para ele. Sim, essa é a nossa procura, é poder atender o cliente em toda a sua totalidade. Então, a gente está sempre procurando novas coisas, novas opções, novos acabamentos, enfim. A gente não para para poder atender o nosso consumidor. Obrigado por ter representado o Brasil neste momento, pela entrevista. E até daqui a pouco, com mais novidades aqui do Salone da TV. Obrigado. Obrigado.